Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. O pior aconteceu, o marido de Ana Hickman infelizmente tem estado de saúde agravado. Bom galera, muitos canais do Youtube estão falando que ele voltou para o hospital, ele tinha ido para casa. A Ana Hickman tinha levado ele para casa e de repente a situação dele apiorou e foi levado às pressas para o hospital de novo galera. Muita gente no Youtube está falando que ele voltou para o hospital às pressas. Infelizmente aí o estado dele se agravou, estava muito magrinho. A Ana Hickman postou uma foto, uma foto antiga que ele estava bem forte. E foi publicado através de tanta gente comentar aqui no Youtube, ela postou uma foto dele bem magrinho, o Alexandre Corrêa bem magrinho. Espero que ele fique bom logo, fique bom rapidamente, que ele se recupere bem, que Deus abençoe ele, que ele fique bom. Eu desejo tudo de bom que ele saia dessa recuperação infeliz, desse câncer maldito, que vem agravando muitas pessoas, que vem matando muitas pessoas no mundo afora. Não só do coronga vírus, mas também tem essa doença que é muito grave, a doença do câncer. Tem câncer que é incurável e tem câncer que é curável. Infelizmente ele foi fazer a terapia do hospital, a quimioterapia, que evoluiu o câncer galera, pois é, o câncer evoluiu e só Deus para ter misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Então gente, continue orando por Alexandre Corrêa, continue fazendo suas orações, continue sempre na torcida que ele fique bom e que saia dessa. A Ana Hickman postou uma foto, ele bem magrinho, de tanta gente falar aqui no Youtube, e ela postou uma foto em que ele estava bastante gordo, né, bastante gordo. Só que aí ela postou uma foto que realmente ele estava numa situação difícil, uma situação muito magro e que a situação dele piorou. Galera, comente abaixo, deixe uma mensagem de oração, continue sempre orando por Alexandre Corrêa. A senhora também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.